Hoje vamos falar sobre o caso Ana Sofia e sobre o caso Edson Davi. Bom gente, últimas informações sobre Edson Davi né ele que tem 6 anos de idade, desapareceu na Barra da Tijuca. Vejam essas últimas informações sobre esse caso, que realmente é um grande mistério, fica. Até o final do vídeo para você saber o desfecho foi raptado, se afogou, enfim gente fica até o final do vídeo que eu vou trazer essas informações, o áudio que eu tenho para trazer para vocês. É, assustador, assustadora, que gente primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos, olha eu aqui outra vez para vocês. Trazendo as notícias do mundo, dos famosos, das celebridades e as notícias que mais estão repercutindo na mídia, na imprensa, nas redes sociais. Não esqueça aí que é muito importante, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para as notificações. Também comentem o vídeo, deixando a opinião de vocês e vamos lá gente, vamos as últimas informações dos últimos minutos após a vinheta. Bom pessoal tem informações aqui para vocês, né, sobre o caso Edson Davi. Esse caso que, ocorreu no dia 4 de janeiro, desaparecimento de e desse anjinho aí de 6 anos de idade na Barra da Tijuca. A polícia acredita que ele sumiu no mar afogado, né gente infelizmente a polícia acredita. Nessa hipótese que claro não pode ser descartado, mas gente com essas informações que chegam agora nos últimos minutos, isso prova que a polícia pode estar errada. E nenhuma linha de investigação pode ser descartada. Bom gente, à medida que eu for trazendo esses áudios aqui assustadores, sobre o caso Edson David, a gente vai comentar junto, por isso que é muito importante vocês deixem o comentário no vídeo. E não esqueça também de deixar o like no vídeo, para esse vídeo correr a mais pessoas, para que mais pessoas vinham em um rostinho do Edson David. Mas vejam só gente próximo de ser encontrado Edson. David, vamos lá pessoal, vamos lá, as pessoas estão me perguntando muito sobre o menino, né, sobre o Edson, é chon, menino, né, o que mostrou o PR em mim foi o casal branco. A mulher tem óleo claro, o rapaz é. Careca be gente, aqui a gente, né, alguém que está enxergando além, né, o mundo espiritual está trazendo informações aqui para a Erika Sensitiva, que ela diz que ele foi raptado. E veja só por quem está, eles moram. Fora do Brasil está aí, eu vejo mais dois, mais um casal moreno claro mexendo com papelada. Está aí esse casal que levou o menino, não é o primeiro menino que eles levam. Está não é a primeira vez que eles fazem. Isso ok, meu Deus do céu, então seria aí já uma quadrilha organizada. É isso mesmo, eles têm um apartamento no Rio de Janeiro. Está, eles têm um apartamento no Rio de Janeiro, esse apartamento ele. Tem sacada, está aí esse apartamento, ele tem alguns detalhes, em cor de chumbo, está em cor de chumbo, é meu Deus do céu gente, então muitas pessoas acreditam na possibilidade rápido, inclusive a família do Edson Davi que não acredita que ele sumiu lá no mar ou está então assim, se as autoridades não forem logo o menino vai ser, né, vai embora junto com eles fora do país, ok, é isso que eu vim falar para vocês. Que algumas pessoas não bom pessoal então estaria aí segundo a EA sensitiva, não mãos de outras pessoas que já estarão acostumadas a fazer esse tipo de coisa, e levar, e vão levar ele para outro país, ou, seja só estariam esperando a poeira baixar o caso cair até no esquecimento, para levar o Edson David para outro país, por isso que é importante gente, quanto mais pessoas falarem do assunto melhor para, não cair no esquecimento, e para que alguém possa vir a reconhecer o Edson Davi, por algum local que ele passe aí com os supostos raptores dele, enfim pessoal, deve ser desesperador para essa mãe, né só dá, gente olhar a gente já fica agoniada de ver essa situação, imagina para a mãe de imaginar que possa estar cometendo algo pior, né com seu próprio filho, enfim, gente as informações aqui então do caso, Edson David estão vindo nos últimos minutos, a polícia parece que está se firmando mais, né gente nessa coisa de que ele teria desaparecido no mar, tem aqui últimas informações, está que já duram 11 dias, aqui vai para o 12º dia consecutivo as buscas, então as buscas ainda ocorrem, tem tem barco, tem jetes que lá na praia da Barra da Tijuca, quanto mais o tempo passa pior fica para qualquer situação né tanto, para ele lá no mar porque vai se decompondo quanto para um rapito né, porque eles podem sumir com Edson Davi, e vai ficar muito difícil de encontrar, principalmente se leva para o exterior, bom pessoal são, essas informações aqui o site o dia está trazendo essas últimas informações, e o que muitas pessoas ainda se perguntam, né gente, a mãe está falando naquele dia que o meu filho desapareceu, ninguém se afogou naquele dia, não houve nenhum afogamento, enfim gente, quando acontece isso né, a mãe acha estranho, porque quando acontece de alguém se afogar né né, já está bombeiro, já tem outras pessoas ali que estão tentando auxiliar, já estão fazendo todo aquele procedimento para ir tentar reverter a situação, trazer ali para a areia, e nada disso aconteceu, a gente só quer saber que se a polícia acha que ele está no mar, a gente quer saber de que forma que ele foi puxado para dentro do mar né, porque a gente imagina ele rodando numa onda né, gente caindo numa arrebentação né, e sendo levado até para a beira da praia, que seria mais comum de acontecer então, por isso acho que a mãe tem todo o direito aí, de ter essa outra linha de investigação, porque aqui nós temos aqui o segundo corpo de bombeiros, o trabalho, continua de forma ininterrompida, com o uso de drones sobre vídeo-aeronave mergulhadores, e equipes de patrulhamento no mar da praia da Barra da Tijuca, foi na faixa da areia que testemunhas viram Edison, David pela última vez no último no dia 4 de janeiro, por volta das 16h30, quando brincava próximo a barraca dos pais na altura do posto 4, a principal linha de investigação de Edison, é de que ele tenha, se afogar infelizmente a família questiona essa possibilidade, e fala no sequestro bom gente, uma coisa que a gente se pergunta, é porque as imagens da câmera de segurança do posto S parece que é, posto S me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, mas porque que a mãe não teve acesso a essas imagens, porque a mãe não teve uma confirmação, se essas câmeras estavam estranhamente, desligadas né, e se essas câmeras estavam estragadas ou desligadas na hora, porque que elas estavam desligadas, ou estragadas, porque que não mandaram consertar, será que alguém já estava premeditando, levar algum anjinho e teria estragado essas câmeras, para sair exatamente naquele ponto ali, para ninguém ver todas as possibilidades, não podem ser descartadas, gente não é querer confundir o caso é, querer mais é ajudar, e que esse caso não caia no esquecimento, enfim pessoal, então muito triste essa situação né, de saber que o seu filho pode não voltar para casa né, mas a gente crê né que Deus, passa a estar operando um milagre nesse caso, e possa trazer o Edson David de volta, para a sua casa são e salvo, bom pessoal, últimas informações aí do caso Ana Sofia, é ela que desapareceu no dia 4 de julho de 2023, e vejam só as últimas informações, que saem sobre esse caso, que está o Brasil inteiro numa grande, expectativa após se meses Ana Sofia está viva, está sem vida, fica até o final do vídeo, enfim, gente, como é que a polícia não está fazendo isso, que eu vou contar para vocês, no decorrer do vídeo como, assim gente, só a verdade deles é que a gente tem que engolir, enfim pessoal, fica até o final do vídeo, aí que eu vou trazer essas informações para vocês, mas primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a, todos olha eu aqui outra vez, para vocês trazendo as notícias do mundo, dos famosos, das celebridades, e as notícias que mais estão repercutindo, na mídia, na imprensa, nas redes sociais, não esqueça aí que, é muito importante, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para as notificações, também comentem o vídeo, deixando a opinião de vocês, e vamos lá gente, vamos as últimas informações dos, últimos minutos após a música vinheta, bom pessoal, nós temos aqui mais informações, desse caso emblemático, o caso Ana Sofia, que desde o dia 4 de julho, se tornou mério para o Brasil, todo um suspeito, principal suspeito, que escapa da polícia, né de forma aí amadora, né a polícia, não pediu a prisão, desse suspeito, enfim gente, praticamente disseram assim, para ele, ó vai lá, te despede da tua família, que amanhã, você vai ser preso, vai lá, faz tudo o que você tem que fazer, que amanhã, nós vamos dar o mandado, de prisão, enfim gente, alertar os bois, né alertar os gansos, para depois expedir o mandato de, prisão do Tiago Fontes, e a eterna pergunta, que está ficando, que fica Teguo Fontes, tirou mesmo a vida de Ana Sofia, ou a entregou para outras pessoas, vendeu ela, porque segundo a dona socorro, e várias, pessoas e os indícios, de que ela pode estar viva, são muito grandes, porque pessoal, como assim a gente, não encontra um indício da Ana Sofia, nada que possa comprovar, pelo menos, traga aí uma, possibilidade dele ter tirado a vida dela, nenhuma unha nem um gotinha de sangue, nada gente, nada foi achado, nada foi encontrado, dona socorro, continua com a dúvida, que atormenta ela, desde o dia 4 de, julho de 2023, hoje já são se meses, meu Deus, como passou rápido né gente, se meses do desaparecimento, de Sofia, enfim pessoal, e fica até o final do vídeo, aí que eu vou trazer, mais informações para, vocês, por que que a polícia, não está fazendo isso, é suspeito, não é suspeito, por que que a polícia, não fez, não fez isso, que eu vou contar para vocês, aí no decorrer do vídeo, então fica até o final do vídeo, porque pessoal, é realmente uma situação ali, que essa tormenta, esse mistério, que acomete o caso Ana Sofia, é realmente muito intrigante né, até mesmo, parecendo um filme, de suspense e terror, mas, infelizmente, que é um filme, que não teve fim né, não teve fim ainda, e gente, será que se a polícia, se empenhasse mais, e colocasse Ana Sofia, pelo menos ali, como desaparecida, não como sem vida, mas, trabalhar-se com essas duas, possibilidades, por que a polícia, botou na cabeça, que ela está sem vida, aliás, a pare até versão, de que dos detalhes, do que foi feito, com Ana Sofia, dentro do quarto, do Tiago, Fontes Nelk, que não foi mostrado, para gente aí, para o grande público, que aconteceu dentro, daquele quarto, que alguém contou, alguém confessou, alguém confessou, Tiago Fontes, confessou para alguém, e a pessoa, confessou para a polícia, porque alguém sabe gente, o que aconteceu naquele quarto, se não foi o Tiago Fontes, que confessou a polícia, foi alguém da casa, confessou enfim gente, então está tudo tudo, muito realmente, essa história está muito confusa, tem o lance aí, da morte dele, que também é misteriosa, e suspeita, e estranha enfim gente, o fato da Ana Sofia, não ter sido encontrada, nos leva a crer que, possa ter gente, muito mais graúda envolvida, e outras pessoas envolvidas, no caso Ana Sofia, por isso que quando tem pessoa, mais poderosa, fica muito difícil né, da gente achar os culpados, e da gente ali, saber de realmente, tudo o que aconteceu né, e saber também, se a investigação, nos trouxe a público, tudo o que deveria trazer, enfim gente, e vai aparecer, essa foto aí para vocês, então eu pergunto a vocês, por que que a polícia, não trabalha, não está trabalhando, paralelamente com isso, com a possibilidade, de encontrar a Ana Sofia, mesmo que eles, não acreditem, pelo menos, para acalmar um pouco, o coração da, mãe para mãe, saber ou a polícia, ainda está procurando, pela minha filha, porque parece, que a polícia, está estagnada, a polícia, ela só espera, que alguém, faça alguma denúncia, agora, essa é a realidade, não se, Lúdame vai fazer buscas, vai fazer novas investigações, não a polícia, só está dependendo agora, da boa vontade, das pessoas, mas já se passaram-se meses, e as denúncias, que aconteceram, não nos leve, não não, nos levaram, ao que de fato, aconteceu com a Ana Sofia, ou seja, gente por isso, que o Ministério Público, pede mais ações, novamente, mais diligências, pressiona, pressiona a polícia, a se mexer, e não se, contentar somente, com essa primeira investigação, já que como diz a dona Socorro, nem um fio de cabelo, foi achado da minha filha, nada foi achado, da minha filha, nenhuma gota sem, da minha filha, o que eu, o que eu digo, as ingente, o bom pessoal, a dúvida do envolvimento, do Tiago Fontes, eu acho que para o grande público, não há dúvida, não é para vocês, a dúvida, uma pessoa foge, se esconde, a família se esconde, quem está com a verdade, precisa fugir, precisa se esconder, não é, eu acho que a dúvida, a respeito do Tiago Fontes, não há o que a gente, tem de dúvida, é qual foi a dinâmica, desse crime, não é que ela entrou, lá naquela casa entrou, mas qual foi a dinâmica, depois dele cometer atos, aí que a gente imagina, imagi que ele cometeu, né, levou ela sem vida, acabou vendendo para outra pessoa, enfim gente, segundo a, polícia, ela teria sido fragmentada, e até mesmo incinerada, por isso, que não teriam achado nada, mas não achamos nada, a verdade, é que não foi achado nada, e eu pergunto a você gente, por que que há, polícia pelo menos, não 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 divulga fotos, da Ana Sofia, de diversos jeitos, ela pode estar mais magrinha, mais gordinha, sem cachos com cachos, mais cabelos, mais compridos, com cabelo de outra cor, pode, esta até mesmo, com cabelo curto cabeça, raspada, enfim gente, é importante, que a imagem da Ana Sofia, corra o mundo, porque quando existe, uma quadrilha envolvida, nesses raptos, né outros países também, podem estar envolvido, então ela pode estar, em qualquer parte do mundo, vocês já se deram conta, que ela pode estar, em qualquer parte do mundo, e a polícia, dando ela como sem vida, esses criminosos saem, lesos dessa situação, levam ela, praticam o pior, mantém ela lá, em cárcere, enfim gente, e nunca ninguém, vai se dar conta, porque se ela vai, ela vai ser dada, como sem vida, né a pessoa, vai olhar até, mesmo vai na rua, vai dizer, é meio parecidinho, com mal aquela, que desapareceu, mas ela já está sem vida, então não é ela, ainda mais que o troca o cabelo, troca a cor do cabelo, ainda mais que nessa idade, 7, 8, anos de idade, depois que eles crescem, eles mudam bastante, enfim gente, então é importante, essas fotos correrem, sempre a internet, é importante também, que se faça projeções, de Ana Sofia mais velha, daqui uns anos, que esperamos, que esse crime, não se torne um mistério, por anos, como é que nós vamos, abrandar o coração, da dona Socorro, vocês percebem, que por mais que ela, esteja a casinha própria, dela hoje, essa, essa mãe, não consegue encontrar, felicidade e desespero, só é um desespero, só enfim, gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima.